Eu vou ser feliz. Como? Como é que a gente é feliz longe da pessoa que a gente ama? Eu já escolhi onde tá a minha felicidade. E eu não vou abrir mão disso pra ficar com você. Carada, cafetina, inconstante, maluco, da rua... Eu te amo. Eu amo você. Maluco, por favor, me vale. Então vai. Eu sou tudo errado. Eu amei muito você, tá? Não, não. Escuti uma coisa. Deixa eu só te pedir. Deixa eu só te dizer um negócio. Eu vou largar tudo pra poder ficar com você. Eu quero casar com você. Eu nunca vou amar ninguém igual eu não sou. Eu nunca vou amar ninguém. Carregando um pedaço nosso aqui na minha mãe. É meu? Quero ser a mãe e seus filhos, meu amor. É meu? Essa filha. Essa é meu? Essa é minha, posso... Filmou aqui. Você me ama Você me ama muito Eu amo você O mais importante é que a gente Faz o outro Você faz as coisas parecerem Tão simples Tchau